Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo galera seguinte tô de volta aqui no canal que trazendo para vocês mais um vídeo de GTA 5 óbvio o canal é só de GTA 5 mas beleza aí eu tô aqui com uma galera fala aí fala aí e aí eu quero você dar o oi T20 T20 ai boa ó a corrida tá um ali Osiris mas vamos ser vida louca de de T20 eu quero ver se o Simon foi de T20 você foi de Osiris né Zé não fui de T20 branco não véi que que você foi de T20 mano ele foi de Osiris mano ah você foi de T20 mesmo bora lá bora lá ó sem rodar tá sem rodar e o cara tá querendo a curva rápida e tal vou fazer primeiro mano você faz isso ó eu vou entrar na sua frente vou entrar na sua frente caramba eu vi aí mano eu vi eu vi ó não é o de vermelho e aí a gente já tá dando queijo mal começou a correr isso tá bem aí Gigi não tô pistola com os outros quer ver que nós não vai alcançar aqui mano eu quero que eu cheguei útil mas ele não chega tem que pensar de p**** nossa eu vou dar um toque nele só de leve ele aprendeu que ele não vai alcançar alcançou ai quase não é na medida ali mano eu quero só ver que que vai como você vai fazer Simon como que faz sei lá ai eu vou bater no arquinho ai ai meu Deus ai meu Deus não 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 Irineu você não sabe nem eu ou fui de boa meio errado mas eu fui de boa sendo que a corrida é pra né é Osiris mas não é repete que a gente vai de Osiris né pode ser é mas pode ser só que aí vai te complicar vai GTA na chuva de noite modo GTA eu fui hein oi eu fui eu fui troço tenho o vídeo da pessoa que tá de boa porra chegando em cê simon feliz deixa eu seguir em você mano cê tá pegando zebra na calçada impressão ming o que é isso ele se faz desentendido gente ai ai ele é dano Tá dando rage, tá dando rage. Tá dando rage. E eu também não, mano. Tá dando rage. Pode fazer desexa, olha lá e pegou... Ai, que calma! Ele pegou no casado. Quem? Você mesmo. Por que eu? Eu vi você pegando. Eu não peguei não, mano. É que ali eu ia rodar, velho. Eu tive que ir pra casado. Pegou. Ai, pegou no mais, ó. Ai, deu! Eu me ferrei, eu não acredito. Cara. Ah, meu T20 já chegou. Morre. Mentira, mentira. Chegou, chegou. Ô, mano, ele chegou. Ô, Marshmallow! Só explode dessa vaca. Ele tá dando rage. Um rage muito louco, viado. Olha que mundo, cara. Eu tentei rodar ele. Ah, ô, Marshmallow, o cara me passou. Culpa tua, mano. Ciccunha, 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 eu não compro o meu mestre, ó. Ah, eu não acredito, mano. Ah, perdi já. Perdi mesmo. Cara, você tá aí primeiro, Simon? Por enquanto, sim. Por enquanto. Ah, mano, o que eu amei aqui, velho? Ah, não, mano. Ah, velho. Para. Foi certinho da primeira vez. Por que não foi agora? Ah, cara, não. Como que eu faço aqui? Como que você passou, Simon? Eu buguei, eu fui. Ah, eu fui na sorte. Eu fui tentar controlar o carro no ar. Você vem me falar isso agora. Você fala que dá pra ir de T20, depois eu vem falar, ah, foi na sorte. Mas dá na sorte não, porque eu controlei o carro no ar. Eu controlei, só que eu caí de bunda, mano. Se alguém não viu, eu já ganhei. Eu não sei. Na moral, o trapo tem que dar. Ah, é que... É que assim, ninguém... Oi? Tá inocendo o Johnny aí, gente. E aí, desgraça. Quase me engana. Ah, mano, é que assim... O que eu tava falando mesmo, eu não sei. Eu esqueci o que eu tava falando. Não, com a rage não tem nada a ver com a conversa, então... Tá, não, não, não. Falou, eu não vou mais nada com a rage. O quê? Não, eu falei sim, eu só não lembro, mano. Eu não lembro o que eu tava falando. Ah, Minesio, Minesio. Eu acho que eu tenho... Como que é o... Cês quer... Qual que é o Cês quer essas coisas? Ô, Johnny, será que Nero passa isso aqui? Nero, não, não vai, mano. Eu não vou, eu vou de Osiris, não, repetei. Ah, olha, cuzão, ele quer ganhar a corrida. Não, vai tá... Vai tá modo de GTA, chuva. Cê acha que vai passar de Nero? Nero é uma porcaria. Meu filho, eu passo qualquer carro. Passo, não. Vai de Italy, então. Vai de Italy. Se eu for a Dita, você deixa eu ganhar? Os caras não ganham pra mim? Vai de vaca, então. Não tem vaca, não. Ah, então fica assim. Bom, galera, vamos um repeteco na chuva, modo GTA. O que mais? Tem alguma sugestão aí, mais alguém? De Nero. De Nero. Tá, vamos lá e eu já volto com vocês. Então, dá um cortezinho aí. Ó, ó. Se liga, ó. 3, 2, 1. Uou, tá de volta aqui, galera. É o seguinte. Eu e a Dioziri, só que o Simon pegou e falou pra gente de Nero. Vai ver se passa, então. Vamos ver, né? Se passa, será que passa? Não passa? Não vamos ver. Bom, quase todo mundo foi de Nero. E... Agora... Agora... Ah, lógico. Ele foi de Nero. E os caras se rodou ali, mano. Caraca, isso é meu. Ó, vou deixar até o Johnny entrando na minha frente. Vai lá, Johnny. Ó, o Johnny, fi. Driftou. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Pera, pera, pera. Pera. Ai, ai. Ó, ó, ó. Dá aima que ela. Ó, ó. Não, não, não. Sai, sai. Ah, vai se ferrar, mano. Derrubou eu, chapa. Não, não, não. Eu te rodei. Ai. Eu te rodei. Eu te rodei. Ferrar ele, sai. Vambora lá. Vão, hein. Coitado. Fica. Sacanagem isso aí. Só vamos, mas ele não vai passar de primeiro, mano. Calma, mano. Nós também não vai não, não, você sabe? Eu quase me ferrei ali. É ele pegando os... Vem lá, que roubado, olha. Eu tô pegando nada, não. Caraca, tio. Tá mó tempão de chuva aqui, tá ligado? Eu tô com esse ligado o quê? Porque o senhor tá louco, cara. É bom. É bom. Quando pensa se não... Ó, o Johnny, vai rápido aí, mano. Eu tô indo, meu carro tá acelerando. Eu tô chegando o seu rondinho. Pera, vamos ver se vai dar certo de assim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uou. Fui. Meu Deus. Vai, Simon. Vai, Simon. Vai, Simon. Vai, Simon. Ah, cara. Sério que eu não vou ganhar? Ô, louco. Passei por cima. Ô, louco. Like a vida louca, tipo. Ah, mano. O Marshmallow vai ganhar. Não acredito. Será que pode acontecer uma mudança no final? Ah, tá de zoeira. Não. Ai, não. Sai, meu filho da... Ah, mano. Não, na moral. Eu não te vi aí, não. Você me fechou e eu continuei na minha. Tão vendo aí, né? Nos vídeos aí pra trás, o Simon não valeu porra nenhuma, né? Não vale nada. Título do vídeo. Simon não vale nenhum centavo. Você deu na minha pente, oi. Opa, Simon. Beleza, ó. Você não conseguia aguentar. Não, beleza, Simon. Certinho, então. Bom, galera. Tá... Mano, vai ter volta. Pode deixar, vai ter volta. Tá certo. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, ok? Fiquei... Um terceiro. Um repeteque na corrida. Que é isso? Você quer falar alguma coisa aí? Chupa aqui, ó, né? Muito obrigado. Você vai chorar dele. Bom, então é isso aí, galera. Se inscreve aí, ok? Compartilhe com seus amigos. Os vídeos anteriores estão aparecendo aqui do lado. Se inscreve no canal que tá aqui em cima, embaixo. Não sei onde tá aí. E é isso. Valeu, tchau, fui. E até o próximo vídeo. Fui!